A Europa no Minuto Centro de Informação Europe Direto dos Açores Foi lançada pela Comissão Europeia uma nova campanha de informação em diversos países europeus a fim de explicar de forma interativa como é que a União Europeia ajuda a coordenar a resposta de emergência em caso de ocorrência de catástrofes naturais e outras situações de crise na Europa e no mundo Esta campanha surge apenas alguns meses após a ambiciosa proposta da Comissão Europeia no sentido de melhorar o sistema atual de proteção civil europeia através do mecanismo RESC-EU A exposição apresenta as mais recentes tecnologias de realidade virtual por forma a que os cidadãos compreendam melhor as atividades da União em matéria de resposta a situações de crise O lançamento teve lugar em Vilnius, na Lituânia e o roteiro deste ano inclui cidades como Bucarest, Roma, Marsella e Madrid até julho deste ano Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 Música 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 Música